Como é que é essa história? A criação de jacaré, ela já tem alguns países com bastante know-how, os próprios Estados Unidos, a Venezuela, e no Brasil, nós com uma população, principalmente Pantanal, uma população altamente estimada em 10 milhões de indivíduos, nós tínhamos essas espécies abatidas só por ação de coureiros. Então esse número chegava a um milhão e meio de peles, e no mercado clandestino. E um couro de péssima qualidade, porque era um jacaré grande, com a pele muito grossa, e foi justamente isso uma das razões que se estimulou a desenvolver tecnologia para a criação do caiamã e acaré, que é a espécie aqui do Pantanal. Como é a sequência disso aí? Que tamanho para poder vender ele como pele? O tamanho ideal para o mercado que tem sido vendido é a média de um metro. Um metro aqui, aquilo ali? Não. Não. É no outro pavilhão. Ele demora a média de um ano e quatro meses para atingir essa faixa, né? É, um ano e quatro meses, mas ele vai chegar a uma planta por três anos. Três anos lá. Quer dizer, ele vai nascer e três anos depois é que ele vai servir. Pega um pequenininho desse aí para mim, que eu quero ver uma coisa. Que tamanho... Quanto tempo esse bicho tem? Peraí. Tem seis meses. Seis meses. Posso pegar aqui? Pode. Segura aqui o meu boné. Aqui está um dos motivos de alguns crimes ecológicos ocorridos aqui no Pantanal, que é o jacaré. Dele, o coureiro retirava só o que você está vendo debaixo do sovaco, daqui, aqui e do outro lado. O resto, o coureiro jogava fora. Esse animal aqui está com quanto tempo? Seis meses. Seis meses. Já morde. Já morde. Olha a bocona dele aí. Olha os dentinhos dele, olha. Está vendo? Deixa ele paradinho assim. Você que lida com eles aí. Direto. Direto. Você tem... Já acostumaram com você, não? Por exemplo? Você pode andar aí à vontade que não faz nada. Tem que pedir. Tá bom. Gosta? Essa é a minha razão. Um dos principais trabalhos nossos é esse, né? Preservação desse animal. Preservação desse animal. E justamente o desenvolvimento de tecnologias como esta permite que o animal possa ter uma vida em ambiente natural mais tranquilo. Vamos ver... Pequeninho? Tem menor que esse, não. Tem maior que esse, mas é bem mais tarde. Então, vamos ver os que vão virar couro. Os grandão. Os grandão. Ali tem um, na primeira caixa, tem um grandão. Aqui tem? É. Só que esse daí já matou. É, tem que matar. Esse não mata mais? Consegue puxar um desse aí? Mas esse aí você tem meio receio de entrar aí também, né? Esse aí é perigoso. Esse é perigoso já, né? Olha a força que esse bicho tem. Técnica e força. É, força. É um bichão, hein? Ele está com cinco anos. Cinco anos. Esse não serve mais? Não. Para couro. Não. O que faz ele então? Ele vai ser... Vai ficar aqui assim para a nossa, para o pessoal ver. E para procriar? É. Não, é que ele não... Esse não procria mais? Aqui não. É água muito rasa. E como é que sabe quem é macho ou fêmea? A gente está, quando vem professor aqui, da universidade. Quando vem professor da universidade? Você não sabe? Não. Vira a barriga dele porque eu quero ver alguma coisa. Opa! Olha, tem que ficar de barriga aí. Aqui eu tenho coisa. Isso, aperta o rabo. Pode pegar o rabo, ele não tem que ligue. Aqui é o sexo dele, olha. Mas não se sabe se ele é uma mulher, né? É como... Esse nosso sexo faz o rabo. Uma adivinhação? É. Está lá dentro. É como a arara, né? Ela também é... É que fica embutido. Espera aí, tira a mão. Tira a sua mão, senão a câmera não vê. Ah, não dá para ver, não. É lá dentro. É embutido. Deixa o coitado aí. Pronto. Agora, eu queria ver bem pequenininho, do tamanho de uma lagartixa, assim, não tem? Não tem, no próximo papelão aqui da pele. Então, vamos lá, velho. Vem comigo. Bem pequenininho, né? Vem. Vem. Como era a história desses coreiros aí, Major? É... Eles agiam, normalmente, em quadrilhas, em seis homens, em média, saíam para caçar, utilizando carabina calibre 22, e... Fica aqui. É... Durante a noite, faziam essa caça, viajavam só com sal grosso e... E acumulavam a média de 400, 600 peles, e já tinham um piloto de avião certo para buscar. Então, essa pele era baldeada para o Paraguai, na sua grande maioria, seguia a rota depois Miami, Venezuela, para o comércio exterior. E os principais compradores eram Alemanha, Japão, França, era para onde essa nossa pele ia. Agora, uma das coisas interessantes aqui da fazenda é justamente a questão do hábito alimentar, da alimentação, a base da alimentação desses animais. Ele, tudo, a fazenda bate, em média, três vezes por ano, né? Três novilhas são abatidas por semana, e essa carne é triturada para servir de alimentação. Então, ele... Ele só come carne? A base dele é a alimentação. É um animal carnívoro, né? Mas se der peixe também come. Come também. Eles já... Outros criatórios já desenvolveram outras tecnologias, como... O próprio rabo do jacaré, essa fazenda, por exemplo, o rabo do jacaré, que é uma outra grande vantagem do criatório, que o animal é aproveitado 100%. O que faz com o rabo do jacaré? O rabo do jacaré hoje é vendido em restaurantes em Campo Grande e até está sendo mandado para São Paulo. É uma carne muito saborosa e que tem bom preço no mercado. E outra característica da ação dos coreiros era que eles só caçavam durante a noite e o instrumento peculiar deles era uma lanterna e a carabina. A lanterna, ele focava os olhos do jacaré, onde pela distância dos olhos ele tinha a dimensão do tamanho do jacaré, se era muito pequeno ou adulto. Aí ele atirava também no jacaré entre os olhos e com a física ele puxava para dentro do barco. Quer dizer, por semana, quantos jacarés eram abatidos aqui no Pantanal? Assim, grosseiramente pensando. Há uma média de... nós tínhamos uma projeção de um milhão chegando em 90 a um milhão e meio que entrou no Mercado do Andestino durante o ano. Quer dizer, era um volume significativo semanalmente que era caçado. Milhão e meio? Milhão e meio. Abatidos num ano? Num ano. Hoje, isso terminou. Isso terminou. E outra informação interessante do criatório jacaré é que a lei determina o seguinte, que você pode fazer a coleta dos ovos, não comprometendo a população da fazenda, você pode... você faz um levantamento de ninhos que você tem dentro da sua propriedade, que você pode coletar a X por cento, e depois dos ovos coletados, que na natureza você tem uma perda de 90 por cento, enquanto no criatório você tem uma sobrevida de mais de 90 por cento. E 10 por cento desses animais, obrigatoriamente, devem ser devolvidos na natureza. Ah, vão ser. Vão ser devolvidos. Como é o seu nome? Zé Roberto. Zé Roberto. Qual é o que está no ponto de abater? Esses aqui. Quanto tempo? Um ano e quatro meses, por aí. Não, isso aqui vai para três anos. Três anos, é. Só tira isso aqui dele, né? Aqui? Do suvado? 100 por cento. Ah, não, 100 por cento aí? 100 por cento era a pele aproveitada. Ah, por que que do outro só tirava a pele do suvado? Porque era uma pele, é, um processo de calcificação nessa parte do silvio aqui, pela influência do sol. Então aqui cria-se escama de osso. Então justamente o colete aproveitava só o colete, porque era a parte mais fácil que ainda conseguia ser beneficiada no cortônia. Agora, no criatório, a pele não sofre calcificação. Pode ver que é uma pele bem macia, mesmo assim, mesmo que não. Mas que tem, agora daqui para cá, a carne se manja. Se manja. Então bom.